Fala galera, eu passei aqui antes do vídeo só pra avisar aqui pra vocês que o áudio ficou meio bosta, mas é porque eu não acabei esquecendo de configurar o som do jogo, eu acabei esquecendo desse detalhe bem importante, então me desculpem e vamos para o vídeo. Fala galera, beleza, eu tô aqui, aqui eu trouvamos, mais um beijo, que eu vejo que eu vou estar fazendo um game dele, eu quero dizer, eu só eu, deixa eu aumentar aqui a sensibilidade, porque eu não tô com sensibilidade, porque eu não sei porquê. E aí, eu vou te atender lá, que eu não tô aqui, eu vou dizer... Fita. Fica. A bomba aqui é desse contábil, então. Ai, eu tô sério antes. Até ontem... Você já me esqueceu que eu gravi vídeo público. Faz tanto tempo que eu não gravi. Eu gravi ontem, mas eu não tenho... Eu não tenho não, não tem nada, né, né... só que no caso é um jogo que não dá pra ficar na frente as botas são previsíveis né de frente de... eita porra deve ser um móvel aqui no meio, voou tudo beleza eita porra, caralho, esse fantasma é sinistro hein deixa eu pegar a K a K e ó né, permanente e ainda é pra completar eita porra velho peraí que ta lagando um pouquinho sei lá porque ai beleza ae Delic tá ruim pegar essa merda ai mano porque cês sabem que eu sou uma merda eita porra essa moeda deve ser tipo uma barra eu sei que tem a barra aqui eu sei que tem a barra aqui nesses jogos mas tipo não tem nem ela sabe deve ser que nem a da barra aqui ou da WM pelo menos parecido sabe tipo sempre a gente vai pegar o jogo eita porra o idiota que fica parado peraí não tem problema tem Snap aqui também não sei jogar de Snap né eita caralho dei uma lagadinha aqui cara eu vou ficar negativo eu vou ficar muito negativo velho que vai tomar no cu talvez não é 2 contra 1 nisso olha isso que merda 2 contra 1 velho caralho é cagada mesmo caralho caralho olha o robanove ali velho velho o robanove ta participando do meu vídeo porra caralho caralho do qué o Eita porra Eita porra, deu uma travada satânica aqui, velho, ainda tem jogo ainda Como eu não sei, mas que foda, velho, o Romanov apareceu aqui no... O Romanov apareceu aqui no meu vídeo, velho, que foda isso E se tem querer ele apareceu Eita porra Beleza, vamos lá Novo Agora não Pô, não precisa de arroba Não precisa de arroba Ai, um dos pressionos Aqui, não é, não é, isso é claro A Deus, não é Certo, bem... E bem, bem, eu fico choi É um ajuste pelo menos Porra, duas bestas fantasma velho Mas se foder... Duas bestas fantasma com fantasma de rifle Eita Caralho velho, faz tempo que eu não jogo esse jogo aqui Com lag velho faz um tempinho O problema na linha Caralho velho O cara que tá mudando bem Beleza, vamos... Será que vai ter uma coisa que vai ter? Cacete... Deu uma travadinha aqui Beleza Caralho velho Caralho velho Kio na cabeça Eu acho que... Talvez esse... Esse cara aqui Né... Não usamos programas ilegais Não Porra, que meros que eu tô falando Não era esse que eu tô falando Não era esse que eu ia falar Porra Não era esse que eu ia falar porra É... 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 Makumbia Acho que o cara tá usando Makumbia velho Que bele Eu sou grande essa porra E cê sabe em dia skin Viu minha... Minha última gameplay de... Bloodstrike né Sabe que eu sou grande Eita porra Caralho velho 1 coin serve 2 sai com o moleque tirar o tempo de respawner Isso eu acho ruim Quer dizer eu não sei, não tenho certeza se dá Eu tô Ai filho da porra Ai o cu Não, vamos pegar aqui ela Beleza Finalmente velho, porra Já tá ficando vergonhosa já Caralho Tô 13 negativo Não, a cara tá jogando bem Eita também tá meio lag Não sei, não entendo gente Tá meio lag Tá meio lag Beleza Acho que você tem um ganho bom ali na cara Porra velho A gente tá dando pouco dano Porra velho Porra velho Nem com a porra da emicante eu consigo Eita também Eita também Eita também Si Eita também Porra velho Eita também A gente tá com o tipo de teatro É, já tava na hora, já. É, já tava... Mas foi isso, então, galera. Infelizmente, eu acabei perdendo, né? Mas tudo bem, né? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, ajudar na divulgação, compartilha, porque isso me ajuda muito a crescer, né? Meu canal é pequeno aí. Já vou aproveitar aqui e mostrar meu estoque, não, barraça, não. Que eu tenho aqui umas... Essas... Essas... Essas, tudo aqui, ó. No caso... Reino de mania de bombom, Nakai... R15 Machado é de... Cache. Hum... Deixa eu ver aqui as equipadas... Tudo... What the fuck? Só tá... Isso daí tá bugado, hein? Aqui, ó. Ó o bug aí, pessoal. Beleza. E aqui, eu tenho 58.000 de GP. Tá meio ruim pra ver aqui, ó. Mas eu tenho 58.000 de GP. 58.441. Daí aqui eu tenho... Descente, USP. USP. R15 já é a arma inicial, já. Já começo com ela aqui. Mas é assim, tá, galera? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like pra ajudar a divulgação. Compartilha... Compartilhe... Nas redes sociais. E é isso. Um grande abraço. E... Valeu! Tchau. Tchau.